Justiça Jovem, o que falar dessa série? Justiça Jovem é uma série de televisão animada norte-americana, desenvolvida por Brandon Vietti e Greg Heisman, acho que é assim que se pronuncia, para o Cartoon Network e distribuída pelo One Bros. A série atualmente possui as suas 4 temporadas, mas foi aparentemente cancelada pela sua segunda vez. A série conta a história de diversos heróis jovens, conhecidos como o time, que sempre renova cada temporada. Bom, eu sou o Illuminati e trago um vídeo diferente do convencional, não é uma análise de invencível, ou um vídeo sobre poderes, e sim, um vídeo onde eu gostaria de comentar do que eu gosto, e digamos que vai ser uma conversa de fã para fãs da série assim como eu, é algo mais para conversar e distrair, mas se quiser ajudar, deixe seu like aqui embaixo e digite simba, para me apoiar a crescer mais e mais. Uma recomendação, caso nunca tenha assistido Justiça Jovem, assista, você está perdendo uma baita animação, e eu agradeceria a todos vocês, se vocês comentassem a sua experiência com a animação. Vamos começar pelo início de tudo, o primeiro episódio da série foi feito em 26 de novembro de 2010, o que faz uns 13 anos. Apesar do título, a série não é uma adaptação da série em quadrinhos de Justiça Jovem de Todd e Dezago, mas sim uma adaptação de todo o universo DC com foco nos heróis mais jovens. Na trama acompanhamos inicialmente Robin, Aqualad, Kid Flash e Ricadito, que estavam indo conhecer a tal sede da Liga da Justiça, mas Ricadito acaba dizendo que eles foram enganados, e que ali não era a verdadeira sede da Liga da Justiça. Ricadito deixa seus amigos, e os heróis mais velhos como Batman, precisam sair para resolver assuntos mais sérios. Os jovens então ficam esperando, e recebem um chamado para o local chamado Cadmus. Eles então vão para lá, e acabam descobrindo alguns podres, inclusive encontrando um jovem genomorfo, que são seres criados artificialmente, na qual eles entram em um confronto inicialmente, após uma pequena confusão. O clone nomeado de Projeto KR, ajuda eles a fugirem da instalação, e então enfrenta um inimigo chamado Blockbuster, também conhecido como Arrasa Quarteirão. Foi um resumo bem rápido, mas acho que vocês entenderam tudo do primeiro episódio. Nos episódios seguintes, somos apresentados a outros personagens que vão acabar se juntando à equipe, como Megan, uma marciana branca que tem uma certa insegurança, e então se disfarça com uma marciana verde, e temos Artemis, a filha de uma ex-vilã, e de um vilão conhecido como o mestre dos esportes. Posteriormente, somos apresentados a mais duas personagens que também fecham um grupo, sendo a primeira Rocket, a ajudante do super-herói conhecido como o ícone, que possui diversos equipamentos avançados, que permitem ela agir como uma heroína, e também somos apresentados a Zatanna, a filha do mago Zatara. Ricadito também entra no grupo por algum tempo, mas não dura muito. Desde o segundo episódio, somos apresentados ao cotidiano daqueles heróis, algo que faz com que a série tenha seu diferencial. Muitas vezes, os episódios não possuem uma única trama central, e sim diversas tramas pequenas, que acabam se ligando, seja os problemas de Artemis com sua mãe, ou a insegurança de Megan com a sua verdadeira forma marciana. Na série, somos apresentados a problemas mais humanos dos personagens, como a busca de identidade de Superboy, que não possui um nome humano direito até o meio da série, quando finalmente combina os dois nomes que foram dados a ele, se tornando Connor Kent. Outra coisa que aproxima o espectador é a vida escolar dos personagens. Eu, e acredito que muitos de vocês, assistiram a animação enquanto estavam na escola, e todos aqueles momentos dos personagens na escola pareciam os deixar mais humanos, os fazendo se conectar cada vez mais com a gente. Ou ao menos foi isso que eu sempre senti. Eu gostava bem mais dos momentos onde estavam vivendo o seu cotidiano, em vez de sair pelo mundo salvando o planeta. Mas claro, eu também gostava disso. Porém, a vida na escola não é a única coisa que aproxima a gente dos personagens. Assim como quem está assistindo, os personagens crescem e amadurecem, mas a trama não perde seu nome de Justiça Jovem, e sim ela se renova. A série foi para sua segunda temporada, tendo uma passagem de tempo de mais ou menos 5 anos. Somos apresentados essa passagem de tempo no quadrinho da animação, conhecido apenas como Justiça Jovem, onde temos a ameaça do terrível Brainiac. Eu já fiz um vídeo resumindo toda a primeira temporada, e esse arco do Brainiac nos quadrinhos. Então, eu não vou me aprofundar muito. Entretanto, nos quadrinhos somos apresentados a novos personagens, um deles sendo a Moça Maravilha e o Besouro. O Besouro em especial, é um personagem que vai receber bastante foco na segunda temporada, junto com o nosso grande Garfield, também conhecido como Mutano, que apareceu na primeira temporada, e recebe uma participação como herói na segunda. Por causa dos novos personagens, os personagens antigos acabam recebendo menos destaque na segunda temporada, mas eles não somem, obviamente. Toda a trama ainda gira em torno deles, como a suposta traição de Aqualed, mas algumas coisas acabam sendo focadas nos novos personagens, como o mistério do escaravelho do Besouro Azul, ou a morte da mãe do Mutano, sendo uma trama mais pessoal do personagem. A mudança de personagens serve para três motivos principais. O primeiro é atrair mais público. Novos personagens podem chamar a atenção de mais pessoas. Isso faz com que as pessoas assistam o desenho. O segundo é que permite desenvolver novas tramas. Justiça Jovem sempre teve tramas mais adultas, e na segunda temporada isso foi elevado. O terceiro é a passagem de bastão. Justiça Jovem não é daquelas séries infinitas, aonde o tempo parece nunca passar. Os personagens envelhecem, aprendem e amadurecem, assim como o espectador que acompanha a animação enquanto cresce. Um fato que deixou a Justiça Jovem diferente das outras séries é a morte. Não costumávamos ver morte em animações, ao menos mortes permanentes. Mas Justiça Jovem veio e mudou isso. Não apenas matando em definitivo um personagem, mas matando um dos seus protagonistas, o Kid Flash. Sua morte mudou o clima da série, e deixou as coisas um pouco mais perigosas. Os personagens agora poderiam morrer. Isso fazia a gente ter bem mais pela vida deles. Na sua segunda temporada, Justiça Jovem foi cancelada. Isso porque, acredite se quiser, tinha muitas meninas assistindo a série. A série era focada para o público masculino, que iria comprar mais bonecos. E os bonecos eram os que pagavam o orçamento da série, com as meninas assistindo mais do que os meninos. A venda de bonecos caiu, e então o orçamento da série acabou, e ela foi cancelada. Mas isso ainda não era o fim de Justiça Jovem. Com o anúncio do serviço de streaming próprio da DC, o DC Universe, algumas séries foram criadas, como a série do Monstro do Pântano, e a Justiça Jovem recebeu mais uma luz para brilhar sobre, pois havia sido renovada para sua terceira temporada. Mas ela não foi exatamente o que os fãs esperavam. A série nos apresentou uma trama nova, mantendo seus personagens antigos, mas deixando eles um pouco mais de lado novamente, trazendo novos personagens para destaque. Como por exemplo, a Halo, que é uma das principais protagonistas dessa temporada, assim como o Geoforce e o Mutano. A nova temporada tinha uma trama mais atual, e um pouco mais política do que vimos anteriormente. Mutano é um dos personagens mais importantes da nova geração. Boa parte da história fica sobre seus ombros, com ele passando por uma crise, e uma profunda tristeza e depressão, mostrando como é importante pedir ajuda em momentos difíceis, e como até mesmo os heróis podem passar por situações ruins. Justiça Jovem já tinha um ar político, visto que tinha uns episódios com uma briga entre dois países, ou um parente querendo matar uma princesa para tomar posse do trono. Algumas coisas bem políticas, mas a terceira temporada focou um pouco mais nessa parte, com toda a crise dos meta-humanos sendo hostilizados, como se fossem os X-Men. Além de uma trama real envolvendo Markovia, é o Príncipe Brion. Alguns personagens antigos receberam muito pouco destaque por causa das novas adições. Acredito que o mais afetado tenha sido o Aqualed, que teve muito pouco tempo de tela se comparado ao Asa Noturna, Miss Marte e Superboy. A terceira temporada foi diferente, tentou ser um pouco mais inclusiva com os debates políticos e sociais da época, com os LGBT e identidade de gênero, tendo um foco especial nisso com a personagem Halo. Mas isso mudou novamente, quando fomos introduzidos à quarta temporada, e até então, última temporada de Justiça Jovem. Da terceira para a quarta temporada, havia um pequeno medo de um possível cancelamento, visto que seria o fim do streaming desse universo, e então, a série poderia ficar perdida novamente. Mas não foi o caso, já que a série foi pega pela HBO Max, que produziu mais uma temporada dessa incrível animação. A terceira temporada já tinha um ar mais adulto. A quarta então abraçou esse lado mais ainda, se tornando um pouco mais violenta, e com tramas um pouco mais pesadas, além de, digamos, problemas da vida adulta. A quarta temporada teve uma divisão diferente do que tínhamos até então. Os episódios não seriam totalmente sequenciais. Teriam pequenas sagas dentro da temporada, que aos poucos iriam se ligando. Uma coisa do primeiro arco se ligava com outro arco, ou até mesmo com alguma coisa da primeira temporada. Alguns reclamaram, e eu não sou muito fã desse tipo de divisão, mas assisti sem nenhum problema. A trama tentou fazer o que anteriormente havia mudado. Ela focou mais nos personagens originais. A trama era mais adulta, então, focou nos personagens mais velhos, como Aqualed, que teve muito pouco destaque na temporada passada, tendo agora sua própria saga para ser desenvolvida. Outros personagens que receberam mais destaque foram Satan e Rocket, que até então eram as membras originais que tinham menos destaque na série, em especial a Rocket. Nós acabamos conhecendo mais profundamente ela, sua vida com seu filho com necessidades especiais, e sua vida dupla como heroína. Para mim, a quarta temporada tem seus problemas, mas acerta bastante na trama e nos personagens. Porém, após o final da quarta temporada, ficou em dúvida sobre o lançamento de uma possível quinta temporada. E após um longo tempo de espera, foi confirmado que infelizmente não vamos ter essa quinta temporada. Não foi exatamente um cancelamento, mas não tem previsão para lançar nada sobre. Então, é rezar para que volte. Porém, tem uma pequena luz no fim do túnel, visto que o novo universo da DC nos filmes é inspirado na Justiça Jovem. Então, se o universo for bem, eles podem querer fazer uma nova trama da animação que inspirou o novo universo de filmes. Bom, é esperar para ver. Agora, fazendo jus ao título do vídeo, Por que Justiça Jovem é bom? Justiça Jovem é uma série com alguns problemas, e muitos acertos. A série acaba desenvolvendo esses personagens de maneira única, aprofundando eles cada vez mais a cada episódio, seja através de missões ou através do cotidiano. Justiça Jovem faz os personagens amadurecerem. Eles não ficam imaturos para sempre, ou não parecem evoluir. O Superboy da primeira temporada é completamente diferente do Superboy da quarta. O Robin também é muito diferente do As Noturnas que vemos na quarta temporada. Os personagens acabam evoluindo junto com o público. Por isso, eu acho que Justiça Jovem é boa. Ela é diferente das animações da sua época. Alguns dizem que Jovens Titãs é melhor, mas eu especialmente prefiro Justiça Jovem, desde aquela época que eu assistia quando era criança. E ela ficou muito melhor quando finalmente abraçou seu lado adulto, ao entrar nos streamings. Então, Justiça Jovem é uma série que todo fã de Herói deveria assistir. Se faz tempo que você assistiu a série, dá uma chance e assiste de novo. Eu já assisti duas vezes, e não me arrependi nem um pouco. Bom, o vídeo foi um pouco diferente, como vocês podem ter visto. Não foi um vídeo de análise de poderes de episódio e tal. Foi um vídeo diferente. Foi mais uma conversa, digamos assim. Então, se quiser me ajudar, deposita esse like aí embaixo, e se inscreve caso não seja inscrito. Tudo dito, até a próxima!